Beleza, galera? Hoje é dia 12 de janeiro de 2020 e o vídeo de hoje é em agradecimento a duas pessoas aí, Bernardo Kister e Atos Henrique. Por que eu quero fazer esse vídeo? Porque eu acho que ele é muito importante, pois ambos tratam de um assunto que pouca gente vem tratando aí. O Atos Henrique, em 2017, eu fui numa igreja aqui em São Paulo, estava tendo aulas de jiu-jitsu lá, e eu postei um vídeo no meu canal e na época, se eu não me engano, foi em outubro de 2017, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, vou lê-la na íntegra aqui. Os líderes dessa igreja são líderes de um movimento chamado Missão Integral, que é uma visão evangélica da teologia da libertação. Ambos são de esquerda e apoiadores do PT, esses projetos, jiu-jitsu, por exemplo, que eu estava fazendo, dela, têm objetivos doutrinadores. E aí ele colocou quatro links aqui nos comentários. A partir de então, eu comecei a pesquisar um pouco mais a respeito dessa teologia da Missão Integral. No livro chamado A Verdade Sufocada, que foi escrito pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele cita não a teologia da Missão Integral, mas ele cita alguns evangélicos envolvidos com a teologia da libertação, que é aquela teologia da Igreja Católica. E se você está perdido no que eu estou falando, essa teologia da Missão Integral é como se fosse uma vertente da teologia da libertação da Igreja Católica. Ou seja, é o marxismo entrando camufladamente dentro das igrejas. E no livro A Verdade Sufocada, ele fala a respeito de alguns pastores evangélicos, junto com alguns padres católicos, todos envolvidos com o marxismo, e conseguiam levar dinheiro do Brasil para fora, e conseguiam fazer propaganda lá no exterior e trazer dinheiro também para os movimentos guerrilheiros aqui no Brasil. Então, uma relação promíscua aí entre a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e os movimentos marxistas. Acontece que isso está acontecendo cada vez mais forte, esses movimentos estão chegando com tudo. E o PT, para ser mais específico, está fazendo uma campanha maciça para que eles infiltrem militantes. O Atos Henrique falou isso a respeito do último vídeo dele, que eles estão trabalhando a respeito disso para infiltrar pessoas dentro das igrejas evangélicas, trazendo essa mentalidade meio marxista aí. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo dele, e também o link do canal dele. Se você tiver interesse, se inscreva lá, que o cara é 10. E o Bernardo Quista eu quero agradecer porque todo mundo sabe que ele é um católico fervoroso, e ele está também ajudando-nos, nós evangélicos aí nessa questão. Inclusive, ele falou lá no vídeo dele, que se você quiser, mande nome de pastores evangélicos aí ligados à teologia da missão integral, que ele vai gravar vídeos a respeito disso. E a importância disso é que ele tem quase um milhão de inscritos e ele tem uma abrangência e uma influência muito grande. Então, Bernardo, se você ver esse vídeo um dia, agradeço por essa iniciativa sua aí, que com certeza vai nos ajudar bastante aí a ficar mais atentos em relação a essa questão dessa infiltração marxista aí. Como eu estava dizendo no começo, eu postei meu vídeo lá em outubro de 2017, e só para você ver o resultado dessa teologia da missão integral, em novembro, no mês seguinte, saiu uma publicação na revista Época, cujo título é Os Pastores que Tentam Manter Vivo o Espírito de Lutero. Aí eu olhei a reportagem e falei assim, nossa, reportagem de revista da grande mídia não metendo pau em pastor evangélico, dando a impressão até que está falando bem, tem alguma coisa estranha nisso aí. Aí eu fui dar uma lida nessa reportagem, inclusive eu vou deixar o link aí na descrição, se você tiver estômago, leia lá. E vai citar diversos pastores evangélicos aqui, envolvidos com a teologia da missão integral, ele não vai usar esse nome na reportagem, mas você vê claramente que há esse envolvimento. Então, em uma dessas reportagens, que ele vai falando por pastor, por pastor, tem um lá, no final, que vai dizer o seguinte, o pastor presbiteriano, que inclusive diz lá que é presbiteriano, eu sou da presbiteriana, todo mundo sabe, o pastor presbiteriano rompe com a liturgia tradicional e usa canções de Chico Buarque em seus cultos. Veja o absurdo que é essa teologia da missão integral. Ela chega ao ponto de acontecer isso. E o negócio é o seguinte, tem gente que não vê problema nenhum com a teologia da missão integral. Tem gente que vê, nossa, que é uma coisa boa. Está dizendo que é para ajudar os pobres, igualdade, justiça social e tudo mais. Lembre-se que esse discurso é o mesmo do PT. É o mesmo de todos os movimentos esquerdistas. Esse discurso é sempre o mesmo. Porém, tem muita coisa atrás disso aí. E aí você pega, por exemplo, uma nota de R$10 verdadeira e uma falsa, você vai ver que elas são praticamente iguais. Você só vai saber que aquela lá é falsa. Primeiro, se você conhecer muito bem a verdadeira e depois, se você for pesquisar a fundo aquela falsa para descobrir o que ela tem de errado. Então, a teologia da missão integral, cujo um dos maiores líderes é o Ariovaldo Ramos, que agora está lá na missão da Igreja Mundial, que é complicado. Esse pastor Ariovaldo Ramos foi visitar o Lula no presídio, voltou dando entrevista no aeroporto, falando que ele era um injustiçado. Ele estava também lá no palanque, no palanque não, na situação do palanque, antes do Lula ser preso, lá pela primeira vez. Ele estava lá fazendo a militância também. Ele falou que se Jesus estivesse aqui, hoje em dia não teria condenado o Lula e outras baboseiras que ele falou. Esse livro aqui, que inclusive eu já fiz uma resenha aqui no canal, Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur, ele fala a respeito dos problemas que estão acontecendo dentro das igrejas, isso a âmbito mundial. E aqui ele até fala, Quando a Igreja se torna como o mundo. E ele vai bater na tecla do pragmatismo. É o que ele mais fala. Ele fala um pouco sobre liberalismo também, mas ele bate mais na tecla do pragmatismo. Ou seja, aquela questão de você aliviar o conteúdo do evangelho para ele se moldar à sociedade contemporânea. Então ele distorce a mensagem do evangelho para que seja mais palatável para as pessoas. E aí você pega a teologia da missão integral e tudo que é um monte de outras estratégias e técnicas aí, muitas vezes anticristãs, estão dentro desse pacote. Lembrem aí que o comunismo e o marxismo ele já é por origem anticristão, ele é materialista. Então, isso tudo está dentro desse pacote. E aí a pessoa infiltra na sua igreja, te prega uma coisa assim, leva você para o buraco e você nem sabe o que está acontecendo. Lembre-se que na nossa Bíblia Sagrada há muitos alertas contra o fermento, que o fermento vai fermentando e vai contaminando toda a massa. Então, fiquem atentos quanto a isso. E agradecer aos dois, Atos Henrique, porque abriu meus olhos, e o Bernardo Quiste, por estar fazendo essa divulgação aí, que, a meu ver, é muito importante. Forte abraço e até a próxima.